Nesta madrugada, Deus vai te visitar e vai te confirmar algo que vai alegrar o teu coração. É Deus trazendo, é Deus fazendo, é Deus movendo ao teu favor. Porque, aleluia, quando Deus decide fazer, não tem quem possa impedir o seu trabalhar ou impedir o seu agir. E papai, ele já tá fazendo, aleluia, labassuide, cantará, aleluia, glória a Deus, e vai alegrar o teu coração. Deus está trazendo uma grande bênção. Deus está trazendo algo que tu tenha há muito tempo, mulher de Deus, homem de Deus, semeada em lágrimas, pagado o preço e tenha esperado. E o Senhor tá falando agora é o tempo de resposta. Deus tá falando agora é o tempo de você conquistar. E você vai ver a mão de Deus estendida sobre a tua vida, dos teus projetos para te honrar. Porque o operando, Deus, quem impedirá? Aleluia, nada e ninguém pode impedir ou anular o trabalhar, sabe? Aleluia, o agir de Deus. E papai tá falando, filha, filho, já comecei a mover ao teu favor. Muito foi a tua espera, muito foi a tua perseverança. Mas a tua espera acabou. E agora é o momento de restituição. Agora é o momento de você florescer. Agora é o momento que Deus está trazendo. Aleluia, glória a Deus. E te entregando e dizendo, chegou. Aleluia, a hora, o momento em que Deus vai trazer a resposta. Aleluia, você tem chorado diante de uma situação a qual, muitas das vezes, você acha que não tem jeito, não tem como e não tem solução. Mas o Senhor é aquele que traz alegria, é aquele que confirma, te honra e te exalta. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia, não sei pra quem que essa palavra e esse mistério. Mas Deus tá falando, filho, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E aqueles que fizeram você chorar, aqueles que lutaram contra, verão a dupla honra acontecendo. Porque Deus está se apressando. O Senhor está agilizando. O Senhor está acelerando. Há algo que é teu, que te pertence, que tava amarrado, embargado e segurado há muito tempo. Que já era pra você ter recebido. Tu tem semeado, tu tem pagado preço. Deus me mostra que tu tem esperado por algo que tu sabe que vai ser benção pra tua vida. Só que o negócio parece que tá amarrado. O negócio parece que tá impossível. Mas Deus vai desembarassar, vai desenrolar o rolo hoje. E tu vai lá, Bacuí, né? Cantará. Aleluia, glória a Deus. É forte, Brasil. Se alegrar. Você vai ver a mão de Deus fazendo reviravolta pra te abençoar. Porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Mas são as coisas que Deus já tem reservado e preparado para aqueles que o amam. E o que Deus já preparou é algo lindo. Eu vejo, sabe, o teu cenário sendo mudado. Eu vejo Deus restaurando. Eu vejo grilhões sendo quebrados, sabe? Amarras sendo desfeitas. E você recebendo e você pulando de alegria, de felicidade. Porque, aleluia, no lugar da vossa vergonha, vós tereis dupla honra. E aonde foi choro, será alegria, será honra, será felicidade. Deus não vai deixar você pra baixo. Aparentemente você acha que tá esquecido, mas não. O Senhor, Ele está te vendo. Deus está te contemplando. O Senhor, Ele te ama. Ele sabe que tu precisa. Deus sabe que você necessita. E o Senhor vai, aleluia. Olá, você cantará. E o Senhor vai te surpreender. Porque o Senhor, Ele é contigo. Aleluia. Eu não sei pra quem que é essa palavra e esse mistério aqui. Mas Deus está falando forte pro coração de alguém. Mulher de Deus, homem de Deus. O Senhor, quando Ele decreta, já tá decretado. Quando o Senhor, Ele decide fazer, decide abençoar, Ele faz e não tem ninguém que impede. Como assim, missionário Mateus? Porque tu sabe que tem pessoas que têm feito de tudo pra tentar te atrapalhar? Pra querer atrapalhar os teus pés, o teu caminhar, sabe? Mas o Senhor, Ele vai arrancar o mal pela raiz e vai tirar toda a pedra de tropeço. Deus vai tirar toda a pedra de embaraço. E tudo que estavam tentando fazer aí, sabe? Pra tentar te prejudicar em algo. O Senhor, Ele não vai permitir. Porque o nosso Deus, Ele é do profundo, do oculto, do escondido. Ele tudo vê, Ele tudo sabe. E o Senhor não vai deixar, aleluia você, do jeito que está. Você não vai perder essa guerra, essa peleja, não. Porque essa peleja, quem está pelejando é o teu Deus. É Ele que vai na tua frente. É Ele que já assinou. É Ele que já decretou. E eu vejo uma grande restituição, uma grande restauração chegando. O melhor de Deus você vai ver. Coisas maiores você vai viver. Porque acabou o tempo do choro. Essa tristeza vai embora. Em nome de Jesus e a vitória chega. A vitória é tua. Porque o Senhor já está confirmando uma grande bênção. O Senhor está confirmando algo muito grandioso que vai vir. Pra te honrar. Pra mudar o teu quadro, a tua história e te alegrar. Porque o choro dura uma noite. Mas a alegria virá pela manhã. E já tem alegria chegando. Aleluia, eu não sei pra quem que é essa palavra, esse mistério aqui. Mas Deus está falando, já tem alegria chegando. Já tem milagre acontecendo. E será ao teu favor. E será pra Deus te honrando. Porque todas as coisas que eu perco para o bem daquele esquema de Deus. E Deus tem visto. Mulher de Deus, homem de Deus. Que você tenha amado. Que você tenha perseverado. Que você tenha confiado. E a roda está girando. Uma bênção grande está chegando. E Deus vai te colocar por cabeça. Aleluia, escreve aqui embaixo. A roda está girando. E Deus vai me colocar por cima, por cabeça. Amém, queridos? Compartilhe esse vídeo com mais alguém. E você que for novo por aqui. Se inscreva no canal para receber novos vídeos. Ative o sininho de notificação e na opção todas. Que Deus abençoe a cada um. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.